Olá, meus amigos! Novamente Leona Alia e falarei sobre um assunto muito complexo que é segurança em manusear uma serra esquadrejadeira aqui no caso. E eu entendo um pouco disso porque quando eu comecei nem esquadrejadeira tinha, eram serras de madeira e nós cortávamos as guias todas, cortávamos as mãos livres, alacada a tranco, então tenho muita experiência nesses 54 anos de trabalho e eu acredito que muito autorizado falar sobre isso. A ideia do vídeo é fazer com que você corte suas coisas, mas nunca deixando de atentar sobre a segurança. Não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal DG Mad e os vídeos são produzidos para você fazer com a marcenaria cada vez melhor e sempre nós estamos dando dicas de como você trabalhar melhor, fazer suas artes rapidamente, com segurança e muitas dicas proveitosas. Então se inscreva no canal e você terá muito conteúdo para absorver positivamente. Uma outra causa que eu sempre falo e uma das causas que tivemos acidente, uma pessoa perdeu uma vista cortando da maneira que eu irei mostrar aqui. Nós cortávamos, usávamos lá nos anos 90, 300 placas de argopaque, que era um aglomerado revestido, ao mês. Cortavam-se todas as tiras e as tiras, a última tira era calculada para usar a placa total e sobrava 10 milímetros de tira. E essa tira caía aqui, era uma serra, uma esquadrejadeira invicta grande. E a última tira caía e eles deixavam cair. A pessoa que estava segurando lá não segurava e a tira caía. Essa tira enroscava, voava. Eu sempre conto essa história que é para pôr medo mesmo nas pessoas, para as pessoas aprenderem. E essa tira, além da tira cair aqui dentro, ela gira, ela estraga o disco, estraga todo o conjunto. Você não deve cair, deixar cair madeira aqui dentro. A maioria delas caem e vai lá para baixo. Ela atrapalha o coletor de pó, de sugar o ar, e ela pode cair e danificar. Então, evite de deixar cair as tiras. E numa das tiras que aconteceu, as tiras foram bater onde? Na vista do camarada. Não usava o óculos, porque eu falo da importância do óculos. Então, como cortar e não deixar cair a tira? Numa máquina como essa, eu posso estar com o carrinho preso ou aqui, e eu corto dessa forma aqui. Uma coisa sobre também cair tiras aqui, você vai cortar peças que de repente precisa cair ou cortar tiras fininhas, a gente usa normalmente isso aqui. Simples, retalho. Só tome cuidado, porque se você tem uma serra como eu tenho aqui, ela costuma, quando ela está toda alta, ela costuma entrar aqui debaixo. Aqui eu posso, se ela não pegar embaixo, eu posso abaixar, só que como eu tenho com o telodivisor, você terá uma certa dificuldade de usar. Isso aqui, quando eu usei, foi uma época que eu estava sem ele, e eu acabei usando, mas dá para usar com ele de boa. Eu tenho esse outro, que eu coloco aqui. Quando eu tenho que tirar, por exemplo, eu tenho que galgar tiras pequenas. Essa máquina aqui, com oito milímetros, ela já desce, ela cai lá dentro. Ou a sobra, de repente, cai aqui, eu não quero que isso aconteça, aí eu venho e coloco essa peça aqui. E eu já tenho, ela encaixa aqui corretamente. Eu só faço isso aqui e abaixo. Aí eu tenho que cortar umas tirinhas, que eu não quero que caia lá, eu vou fazer isso aqui. São coisas simples, rápidas de fazer. Isso aqui eu guardo, uso direto. Você só toma cuidado se for peça muito pequena, ela pode bater aqui, isso aqui quebrar e ir para baixo. Por isso que você nunca deve usar a mão. Por isso que isso aqui é desse jeito, olha aqui. E uma coisa que eu fiz aqui, que às vezes não é legal, é segurar, tentar pegar aqui, mas eu tenho o cutelo divisor e eu ponho a mão. E eu presto muita atenção e estou ligado no que eu estou fazendo. Então, se você não está ligado, você pode errar. Uma outra coisa que eu fiz aqui há pouco foi segurar a peça aqui na mão, por cima da serra. Mas eu estava aqui e minha cabeça falando, segura a peça que está em cima da serra. Mas eu tenho o cutelo divisor e se desse um problema, não ia causar tanto transtorno. Essas coisas que você tem que acostumar. Acostumou, você vai fazer sem, o teu consciente te avisa. Vocês perceberam como que eu corto? Eu perco alguns segundos, mas esse segundo pode me livrar de um trauma para vários anos na minha vida. E vai que uma plaquinha dessa caia aqui e gira aqui dentro, você pode estourar, estragar um disco. Você pagou caro num disco, os discos bons para cortar madeira é muito caro. E eu estou aqui pondo a mão na serra. Meu cérebro está me avisando, Leão, tira a mão da serra, vai que ela liga. É um negócio impressionante, é costume isso. Eu, dificilmente eu boto a mão na serra, porque sempre quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu estou em máquina lá dentro, que a máquina está ligada. É costume, então se você acostumou a cortar com segurança, você vai cortar errado, você, a tua consciência te avisa. É automático. Então, são essas coisas, não deixe cair nada aqui dentro, você pode ter um problema. Ele também não vai querer segurar próximo. Você viu que eu corto de várias formas. Guia paralela desregulada. Por que isso precisa estar perfeito? Muitas pessoas falam, deixa um milímetro aberto na serra. Não é legal, porque a hora que você deixa aberto na serra, essas serras com pastilhas, as novas até desbastam. Quando está um pouquinho aberto, ela desbasta o lado de cá. Porque se ela ficar aberta aqui, na hora que ela está aberta lá, ela não vem para cá, porque o outro lado, quando você vai seccionar uma tira fina, tudo bem. Mas se você seccionou uma placa grande, ela não desbasta do lado de cá. Ou ela pega no cutelo, ou pega no próprio disco e ela começa a forçar o disco, querer trazer o disco para você. Então, aqui precisa estar perfeito, nem menos nem mais. Ela tem que cortar. Você tem que cortar. Quando passar do disco, você não pode escutar de serra desbastando. Olha, está desbastando o lado esquerdo, a guia está fechada. Se estiver desbastando para o lado direito, saindo poeira e barulho de serra desbastando, significa que ela está fechada. Então, fechada ou aberta. Então, você vai olhar os lados. Deixarei ela fechada atrás. Aqui, para vocês terem uma ideia, vamos ver como é que está. Está mais ou menos, porque muita gente fala um milímetro aberto atrás. Aqui está fechado, né? Quase não percebe, mas ela está fechando atrás. Deixa eu trazer para cá. Fechei atrás, tem três milímetros aqui. É bem fácil de descobrir quando está apertada. Ela faz isso. Lógico, eu fechei até aqui muito. Então, quando ela começa a escurecer aqui, fazer esse buraco, significa que ela está pegando atrás. Então, se você não tem um cutelo de visor, se eu for tentar cortar aqui, eu posso... A serra, ela irá... Se ela não conseguir desbastar isso, ela irá cortar e abrir aqui muito. Mas vai chegar um ponto que ela vai fazer isso aqui. Ela vai levantar, vai trazer contra o meu corpo. E se for uma peça, por exemplo, ela caiu, estou com isso aqui baixo, o que acontece? Ela vem aqui, dá o famoso rebote, aquele risco que faz assim redondo, e vem aonde? No meu corpo. Imagina uma pancada de uma serra dessa com três HP e isso aqui batendo no teu corpo. É pior do que um atropelamento, porque é uma área muito pequena e te afeta, dá um estrago gigantesco no teu corpo. Que em exames é quase impossível descobrir. Abrir, está aberta atrás. Qual o problema de aberta atrás? Se eu tiro ela bem pouquinho, eu não percebo, porque abre aqui, a tirinha vai abrindo, tudo bem. Mas se eu tiro uma quantidade razoável aqui, verá o que irá acontecer. Vocês perceberam que aqui abre? Aí eu vi que abri, o que eu vou fazer? Eu tento empurrar. A pessoa leiga, quem não sabe, ele tenta empurrar. No que ele tenta empurrar, ele pode pôr a mão na serra. E outra, essa peça não ficará igual a outra. Por isso que é importante isso aqui ficar. É pelo barulho. Se você passou, ela não fez sinal aqui atrás. Se ela fez esse sinal daqui, ela está pegando aqui. Se ela fez esse sinal do lado de cá, ela está pegando aqui. Ela tem que estar perfeita. Tenho vídeos mostrando como regular a guia paralela. E dessa regulagem depende desse ferro que está também alinhado, reto e alinhado. Muita gente usa a serra, fala para erguer a serra e deixar meio centímetro para cima. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Nessas peças pequenas, principalmente, é meio perigoso. E peças maiores também. Ela é pouco pesada, ela não é tão jogada. Mas é perigoso, dá o rebote. Vocês perceberam que ela levanta. No que ela levanta, o que a gente faz? O que eu vi muita gente fazer? E se machucar com isso, abaixa. Na hora que abaixo, se ela levantou, ela ficou alguma coisa atrás sem cortar. Na hora que você tenta abaixar, ela puxa para frente. A pessoa está com a mão aqui e acaba se machucando. Então, cortarei agora um pouquinho altas. Bom, vocês já sabem que não tem muito problema. Desde que você mantenha alta, você usa os empurradores, não tem muito problema de você cortar. Então, faço sempre assim. Vocês percebem que ela não joga tanto. Ela está alta, é perigoso. Mas se eu não pôr a mão aí, não tem perigo nenhum. E vocês reparem a importância do cutelo. Eu usei somente essa madeira para empurrar. E essa madeira tem o cutelo, ele não deixa ela fechar atrás. Porque, principalmente em madeira maciça, muitos acidentes dá. Porque as pessoas estão cortando a madeira. A madeira excepcionou. O camarada vem pegar a madeira e faz isso e fecha atrás. Você não tem isso? Ele evita da madeira maciça fechar. Ele evita que ela prende na serra. Ela ficará mais dura para cortar, mas em compensação, ela não deixa que a serra tome a madeira e puxe contra você. Cortarei aqui uma coisa que eu vejo, normalmente os ajudantes novos, as pessoas não explicam. E às vezes as pessoas esquecem, não estão acostumadas com aquilo. E toma cuidado com o ajudante, viu? Porque cai uma lasquinha de madeira, ele vai com a mão direto lá. Até com o aluno. A gente dando aula, o aluno pegou uma madeirinha aqui. Ele fez assim, ó. Eu gelei, quase que me dá um ataque do coração, não dá para fazer nada. Um aluno, uma vez, deu seis pontos por causa disso. Lá no filme de Estopalado. Não chega perto da serra, não chega perto da serra. Mas é automático. Automático. É um negócio impressionante. Então, vocês perceberam uma coisa que deve orientar muito, muito. Porque quando estou cortando em dois, se você não tem como a peça segurar, esse movimento para pegar a peça é o mais perigoso que tem de se machucar. Cortarei uma aqui sozinho e depois a Letícia me dará a peça como se fosse um ajudante dando a peça. Tivemos muito acidente, exatamente assim, a peça escapava da mão. E o rapaz que estava ajudando tentou segurar. Graças a Deus, tomou a peça, deu uma pancada no outro, derrubou no chão, mas não aconteceu nada. Mas isso acontece direto. Então, a pessoa tem que pegar a peça. Vai lá, Lê. A peça tem que ser dada por aqui. Sempre. Aí, ó. E eu corro o risco de quando eu corto sozinho, que eu faço isso. Olha o meu corpo. Não é legal fazer isso. Então, prolongue a mesa. Se você corta muito, deixa prolongado. Põe a calça, mas evita de fazer essas coisas, porque aí uma hora você pode ter um problema sério. Sempre eu gosto de alertar peças desse tamanho. Eu até, vamos lá, 25 centímetros. De 25 centímetros para menos, eu não corto mais e põe na mão. Já costumei. Eu uso essas duas peças ou esses dois aqui. Então, eu sempre uso isso aqui. Por quê? E muita gente faz isso aqui. Ele tem medo da serra. Ele não usa aqui. Ele usa aqui. É errado. Por quê? Onde está a força que impede da placa ir? É justamente no corte da serra. Se ela não está muito amolada, ela costuma exercer uma força sobre a peça. Então, a tendência é fazer isso aqui. Abrir ali. Olha lá. Ela abre lá. E quando você vai cortar a peça abrindo, você vai tentar empurrar. É aquilo que eu falo da guia aberta. Então, se eu fizer isso aqui... Abre lá. Mas se eu fizer aqui... Mas as pessoas também têm o costume que quem corta com a mão, ele faz isso aqui com a mão. Abre. O ideal é empurrar aqui um pouquinho mais perto. Mas por isso que não é bom usar a mão. Porque você tem que pôr aqui perto. Então, é natural. E quando eu corto... Então, pode... Se você nunca reparou nisso daí, você pode olhar. Se as suas peças saem tortas por causa disso. Então, use o empurrador. Deixe de usar a mão muito próxima aqui. E usa aqui. Aqui. Você empurra aqui. E essa parte trava lá fazendo esse movimento. Para quê? Para que lá saia a galgada correta. E ela dá um corte muito errado. Dá um corte torto. Se não tem o cotelo de visor, você corre um risco de tomar o rebote. O rebote só dá quando a serra pega alguma coisa atrás dela. Aí é... É... Pode ser fatal. Bom pessoal, chegou ao fim de mais um vídeo. Espero de certa forma ajudá-los a você manter-se por 54 anos com as suas mãos como estão as minhas. E eu fico muito feliz em poder passar essa informação. E se eu pudesse, uma das coisas que eu mais gosto na marcenaria, se tem uma coisa, eu gosto de fazer praticamente tudo. Mas uma coisa que eu mais gosto, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro cortando. Eu adoro cortar, pôr uma placa em cima da outra, ver todos os cortes redilíneos sem lascar. E uma outra coisa que eu adoro fazer, adorava fazer, hoje não faço mais, é lixar em lixadeira. Eu ficava o dia inteiro lixando, pra mim, a hora que limpa aquela madeira, assim, a madeira maciça, tirava aquelas fitas da folha. Eu achava sensacional aquilo, é muito bom. E se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que talvez eu não falei, porque é muito isso aqui, poderia ficar... Eu falei pra Letícia, Letícia, tem que fazer umas 10 horas de vídeo. Eu ia falar muita coisa. Eu tenho mais de 38 vídeos que eu falo sobre segurança. Todos os que eu falo sobre segurança em uma parte, eu coloco numa playlist. É pra eles cortar com segurança em esquadrejadeiras, eu não me lembro. Escreva aí nos comentários, cite meu nome, que eu lhe indico se você não tiver alguma coisa. E se for uma coisa que eu acho legal, eu faço um vídeo e dedico a você. Deixe seu like, que ajuda bastante. Ajuda-nos a passar essa informação pra mais pessoas. E nos ajuda com que a Gemad faça novos vídeos de ajuda a vocês. Todos os nossos vídeos feitos são para ajudá-lo a fazer uma marcenaria cada vez melhor. Até a próxima. Não deixe de deixar o like e os comentários aí. Diga aí o que você achou.